Boa tarde pra você meu amigo, boa tarde pra você minha amiga, 13 horas e 36 minutos ao vivo aqui pela Band Amazonas, mais uma edição do seu programa Cidade Urgente. O programa que mostra a realidade das comunidades, o programa que fala a respeito dos seus direitos como consumidor, o programa que mostra as matérias policiais, que mostra também os problemas enfrentados nas cidades do interior do estado. Um programa em que você participa conosco e interage pelas redes sociais e também através dos nossos telefones. Estamos aí à sua disposição. Por falar em participação, os moradores lá do conjunto Águas Claras entraram em contato conosco e eles fazem uma denúncia a respeito de uma invasão na área do conjunto Águas Claras. Aliás, um problema que vem aí trazendo realmente uma série de consequências para a nossa cidade desde lá da época de 1980. A gente vai acompanhar essa matéria aqui na tela com o Tiago Guara. A situação da segurança ficou tão complicado aqui no loteamento Águas Claras que os moradores estão com medo de a qualquer momento sofrer represálias por parte dos bandidos. Eu vou conversar com uma das moradoras que não quer se identificar para ela relatar como que é o dia a dia desses moradores aqui na localidade. O roubo aqui acontece a qualquer hora do dia, principalmente no horário de meio-dia às duas da tarde, entendeu? Então aqui a gente é carente de tudo, um bairro abandonado mesmo. A gente já recorreu ao poder público, já pediu de um, pediu de outro, só levando mão na cara, levando porta na cara, né? E a gente tentando ajeitar o bairro. O nosso objetivo agora é ajeitar o bairro, é tentar trazer para cá o BS, posto policial, escolas que nós não temos, segurança. Na realidade, a gente não tem nada disso aqui. A escola mais próxima que nós temos aqui é lá no Núcleo 15. Então quer dizer, fica complicado, né? Para as crianças saírem daqui no meio do sol quente para poder ter educação, né? O posto policial mais próximo daqui do conjunto, aqui do loteamento, fica onde? Fica no mutirão. Olha a distância. Aí você chama a ronda do bairro para chegar também uma demora, né? Aí segundo eles, que tem outras chamadas, né? E a gente fica na espera. O ladrão leva tudo teu, acaba cantando a paz, né? Acaba cantando a alegria de viver, porque você economiza um dinheiro, compra um local onde você possa achar que vai criar teus filhos, ter tua família, não tem condições. Tem muita gente que está tentando sair daqui, inclusive eu. E uma outra realidade que os moradores vivem diariamente é pela falta de policiamento, falta de uma unidade básica de saúde, de uma creche, de um posto policial, da questão da conclusão de algumas obras, como sarjetas, meio fios, asfalto e também a linha de ônibus. Uma situação complicada aqui para vocês que são moradores. Como vocês vivem no dia a dia? É, a iluminação é triste. Você passa aqui a noite, só ilumina daqui ao lado da praça, porque fizeram isso aqui do Novinho, então está bem claro. Mas você entra nas ruas, né? Tanto do 1 como do 2, é escuro. E a bandidagem realmente invade. É, no Águas Claras 1, né? Porque aqui é dividido 1 e 2, tem o B.S., porém, não tem segurança. Aí, nem as pessoas querem se consultar, nem médicos, nem enfermeiros, ninguém quer ir trabalhar. Quer dizer, o B.S. fica fechado. Olha que ponto você chega. Porque entram, invadem, levam o celular de todo mundo, dinheiro, bolso, o que encontrarem, levam. Para quem necessita do transporte coletivo aqui, existem paradas de ônibus? As linhas de ônibus passam tranquilamente por aqui? Não. Aqui dentro só tem uma linha, e essa linha é de hora em hora, uma hora e meia, e você fica no sol quente, porque também não tem parada, né? Então, é triste a situação. Questão do saneamento básico, sarjeta, defio, conclusão de asfalto, como que é? Então, iniciaram esse trabalho aqui. Porém, lá na C4, por exemplo, fizeram até uma certa parte, né? Aí chegou na esquina para lá, quebraram o asfalto, quebraram nossas calçadas, quebraram nossas rampas, e está lá, tudo quebrado, e foram embora como se o serviço tivesse concluído. Estão lá, meio fio, sendo perdido, né? O serviço que fizeram, na verdade, que não concluíram, está todo perdido. Outro motivo que está causando revolta por parte dos moradores são as pouquíssimas áreas verdes que existiam no início da fundação do bairro. Eles afirmam que estas áreas foram invadidas, e que as autoridades não tomaram providências sobre o caso. Olha, portanto, aí o relato dos moradores do conjunto Águas Claras, eu até imaginei que o foco da matéria fosse a invasão, mas eles reclamaram muito da insegurança que eles estão vivendo. O medo é tamanho que vocês perceberam aí que ninguém quis mostrar o rosto, com medo de represália, com medo de que os bandidos, por revolta, por vingança, apareçam nessas casas e possam fazer o pior com esses moradores. Nós estamos aqui, portanto, cobrando providências do poder público, no que diz respeito à segurança do conjunto Águas Claras, e também a infraestrutura do conjunto, que como foi mostrado na matéria, realmente padece de, carece de uma atenção especial. Então nós estamos aqui fazendo esse apelo em nome dos moradores aí do conjunto Águas Claras. Nós, durante essa semana toda, estamos aí relembrando os balneários, aqueles espaços tão especiais que, na década de 70, comecinho da década de 80, espaços que foram muito frequentados pela população da nossa cidade, mas, infelizmente, os próprios frequentadores acabaram trazendo prejuízos inestimáveis para esses locais. Hoje nós vamos ver as caixueiras altas e baixas do Tarumã. Que beleza que era aquilo, e hoje a realidade é outra. O repórter Halidson Martins traz essa matéria aqui no Cidade Urgente. Não deixe o meu rio secar, agonizar e morrer. O que será deste mundo se o rio e a mata desaparecer? Ela foi fonte de lazer para a população manauaro nos finais de semana, Até no início da década de 90, com águas límpidas e cristalinas, a Cachoeira Alta do Tarumã, na Zona Oeste, atraiu muitos frequentadores que gostavam de ir aos locais para se refrescar. Hoje, com águas totalmente poluídas e lixo espalhado por toda parte, a Cachoeira nada lembra aqueles balneários que um dia foram sinônimo de diversão. Ao longo das duas últimas décadas, foi esquecida e abandonada. Igarapé da Cachoeira Alta nasce nas imediações da Torquato Tapajós e deságua aqui no rio Tarumã. Aproximadamente 3,5 quilômetros de extensão e uma queda d'água de 16 metros de altura. No final da década de 60 e início dos anos 70, tornou-se o balneário preferido por aqueles que gostavam de se ausentar do perímetro urbano nos finais de semana. Suas águas frescas e cachoeira atraíram durante décadas milhares de pessoas. A exemplo de outros logradouros, apesar de estar mais distante da cidade, enfrenta sérios problemas de poluição. Águas que banham este balneário somente podem ser aproveitadas na altura do quilômetro 12 da BR-174, onde ainda está preservada pela mata fechada. Eu amo esse rio da selva Em suas restingas meus olhos passeiam O meu sangue nasce em suas entranhas E nos seus mistérios meus olhos vagueiam E das suas águas sai meu alimento Vida, fauna, flora O meu sacramento Filho dessa terra da cor morenei Esse é mais um balneário conhecido como Cachoeira Baixa do Tarumã Que bom seria se pudéssemos ver a cachoeira como antigamente Como era nos anos 80 Ambos os locais podem ser recuperados E tornarem-se novamente espaços de lazer para as comunidades Manaus era repleta de balneários com águas lípidas e naturais Era fonte de lazer para a população manauara nos finais de semana Mas hoje só restam apenas as lembranças As marcas do homem e sua indiferença em relação à preservação ambiental Deixam o balneário sem condições de uso A Cachoeira Baixa, também chamada de Tarumãzinho Que forma o Parque Ecológico do Tarumã Já foram o paraíso dos manauaras Que nos dias quentes de verão Seguiam de caminhão, jipe, de ônibus, caminhonetes, motocicletas Para realizar piqueniques no balneário e se refrescar em suas águas Eu amo esse rio da selva Em suas restigas meus olhos passeiam O meu sangue nasce em suas entranhas E nos seus mistérios meus olhos vagueiam E das suas águas sai meu alimento Vida, fauna, fogo Mais uma vez, parabéns pela excelente matéria Feita pela produção do programa Cidade Urgente Trazendo novamente esse problema Da destruição desses balneários A gente assiste a matéria, se emociona Mas também se revolta Saber que nós tínhamos espaços tão bonitos Nas décadas de 70, 80, 90 Já muitos desses já não tinham mais condições E saber que hoje, infelizmente, a população não pode frequentar Manaus tem que parar de ser a cidade do já teve Já teve energia de qualidade Já teve bondinho Já teve água de qualidade Já teve aí balneário de qualidade Já teve a via aquário A gente tem que parar com essa cidade do já teve E, infelizmente, nesta situação aí Quando muito se fala da questão do poder público Mas nós mesmos, né? Eu falo sociedade, moradores, cidadãos Somos os responsáveis pela situação em que hoje se encontra A maioria dos balneários da cidade de Manaus As cachoeiras Esses espaços tão bonitos A gente faz isso também para despertar cada vez mais A consciência ecológica e a responsabilidade Que todos nós temos com a nossa cidade E também com o nosso futuro Daqui a pouco nós vamos mostrar Uma matéria que foi feita hoje Na Câmara Municipal de Manaus A Comissão de Defesa do Consumidor Se reuniu com vários órgãos Para tratar da qualidade da água Que é fornecida nas embarcações Você que viaja muito Você que está pretendendo viajar Tome muito cuidado A qualidade da água das embarcações Você vai perceber aí Anda provocando uma série de problemas Nos seus frequentadores Daqui a pouco essa matéria que você não pode perder Que agora eu tenho que chamar Esta figura impoluta Inoxidável Inclusive Continua sendo frequentador Assíduo das cachoeiras De Manaus Principalmente as sextas feias Já quase Meia-noite Por que você frequenta assim Esses locais? Por que que ele cabe? Conhecido hoje como Olha Aumenta aí PC Esse rapaz que está botando Não sai de lá Ele fuma marafo 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 é o cigarro Que os macumbeiros usam Que é para defumar Aí puja assim Aí puja aí Marafo Marafo Eu vou mandar um abraço Para eles Isso Fazer o trabalho Álvaro Falando de trabalho Álvaro Você tocou no assunto Que eu queria que tocasse mesmo Que é É sobre os macumbódromos Né? Álvaro Tem uma esquina ali Ali perto Ali do Uma encruzilhada Não chega a ser Álvaro Uma encruzilhada É que tu vai assim Passando do aeroporto Indo para ali Para o turismo Do turismo Tu passa ali Numa entrada ali Álvaro Lá tem tudo Chumaré Bereré Tem tudo Do que você imagina É vela É vela É frango Não Eles não estão mais fazendo Mais com frango Mais não 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 está caro É Eles estão fazendo Com quinor Que é a mesma coisa Entendeu? Coloca lá Um tabletinho de quinor Daí o vinho Também não está mais Colocando Não O vinho também não Quisucos A entidade que baixa Já está calibrada Que ela já está vindo De outra sessão Entendeu? E ela vem Aí está Você entende do negócio Isso Álvaro Tem uma cidade lá no Maranhão Michael Jackson O Michael Jackson Eu estou te falando Álvaro Agora lá Lá no teu estado Também Tem lá Lá no Pará Aí quando foi Ela preparou tudinho Botou a vassoura Tudinho aqui Lá na tua casa Lá 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 Ela estava se preparando Para ir lá Para o aeroporto Ela estava lá em casa Certo Casa tinha uma laje Bacana Bonita Aí ela separou a vassoura Aqui Botou para cá Botou o nome da pessoa Que ia sofrer o acidente E tal Aí essa minha Coenten aí A Enayla Kênia Era coentenzinha Aí ela foi Porque ela trocou Essa história é verdade É verdade Pelos detalhes É verdade Parece que ela colocou O nome lá Hernande Hernande Para cair todos os cabelos Álvaro Quando foi de noite Assim umas Oito horas da noite Ela se preparou Para sair Eu só vi aquele negócio Para lá Aí eu disse Meu Deus do céu O que foi Lavei ela Quem foi Desgraçado Que trocou A minha vassoura Por esse ciscador Aqui Ela veio E lavamos nós Aí Ela está me vendo Hoje ela me come Muito bom Diga Nosso amigo Nosso amigo Josué Está pedindo Para que você Pegue o B Considerado O capa de flauta E retorne amanhã Amanhã No mesmo horário Tá certo Eu volto amanhã Pc Coloca a música Coloca a música novamente Para o Porquê Que se retirar daqui Dá para colocar Vai lá Porquê Em homenagem a Marlene A Marlene Em homenagem Em homenagem A Marlene 13 horas e 55 minutos Vamos agora acompanhar Como é que foi a reunião Hoje na comissão de defesa Do consumidor Tratando da água Que é consumida Nas embarcações A gente acompanha A matéria aqui na tela Hoje pela manhã Na sala das comissões Na Câmara Municipal De Manaus Aconteceu audiência pública Para tratar sobre a qualidade Da água fornecida Ao consumo Nas embarcações Do nosso estado Que tem como principal Meio de transporte As embarcações Que transporta Centenas de pessoas Todos os dias Visando a melhoria Do fornecimento da água A comissão de defesa Do consumidor Da Câmara Municipal De Manaus Reuniu com outros órgãos Para debater E dar uma solução Para esse problema O coordenador regional Da Anvisa Amazonas Flávio Almeida Fala que tem chegado Diversas denúncias Referente A péssima qualidade De água Nas embarcações Nós temos verificado Durante as inspeções Em vários momentos Essa demanda Essas queixas Têm aumentado Em relação A qualidade Da água Que é ofertada Para as embarcações Regionais Nas embarcações Regionais Então Preocupado Com essa questão Do risco Que a população Está exposta Nós procuramos A comissão Da Câmara Aqui Para tentar Buscar apoio E provocar Uma discussão Acerca Da qualidade Da água Ou Da existência De um Fornecimento Alternativo De água De boa qualidade Para aquelas Embarcações regionais No porto De Manaus O coordenador De controle De qualidade Do Manaus Ambiental Fala até onde Vai a competência Da concessionária A competência Da Manaus Ambiental Segue até O hidrômetro E no caso Do porto Nós temos Dois hidrômetros Um entrando Pela administração Outro entrando Pela Eduardo Ribeiro Nos dois casos A gente abastece Com água Com excelente Qualidade Para a Para a Plataforma A parte Do abastecimento Dos navios Principalmente Esse dos recreios Está meio vago Ainda de quem Seria essa competência Orleilson Amazonas Diretor interino Da Devisa Manaus Fala que o órgão Não irá medir esforços Para contribuir Com a solução Desse problema Nós vamos unir esforços Para que a gente consiga Junto com os demais órgãos Que aqui estão A gente consiga Em primeiro momento Fazer uma fiscalização Em conjunto O vereador Álvaro Campello Fala do próximo passo A ser tomado Primeiramente Nós propomos Que o porto de Manaus E a Manaus ambiental Possam aumentar A disponibilização De água Para essas embarcações Hoje Há cinco pontos E nós estamos sugerindo Que aumente para dez pontos Para poderem servir melhor As embarcações Em breve Nós faremos Uma fiscalização Nas embarcações E no dia Cinco de outubro Nós teremos Uma nova reunião Aqui na Câmara Municipal Já chamando Outros órgãos A estarem presentes Conosco também Como a Antac Como a Arsan Como a Marinha Para nós Debatermos essa questão Portanto Quando você For viajar Nós aconselhamos A você Levar a sua água Comprar a sua água mineral Viu? Isso é muito delicado Isso é muito preocupante Pessoas Que É Têm adquirido Até a hepatite Por conta Dessa água Que não oferece A qualidade necessária Nós vamos voltar A conversar Sobre este assunto Na próxima semana Viu? Você acompanha Aqui no programa Cidade Gente Agradecendo a você Mais uma vez Pela audiência Pela participação E pela confiança Que você deposita No nosso trabalho Amanhã tem mais Cidade Urgente Aqui na Band Tchau